E voltamos com mais o Warriors Orochi 4, vamos continuar aqui o início do capítulo 5, Odin, o rei de Asgard. A manifestação de Odin e Ares flui com poder, ajude seus aliados a escapar com suas vidas, meu irmão. Vambora, vamos levar os personagens recomendados aqui pelo jogo, simbora. Pula, 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 tudo, 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 diálogos inúteis, vambora. Ananã, terminar sem ninguém ser derrotado, GG. Toma! Hum, cicloapão, é? Pronto, já morreu, acabou. Derrotado, nossa senhora, metade da vida, galera. Você perde metade da vida enfrentando inimigo mágico nesse jogo. Pronto, morreu. Tem um Orochi X aqui no mapa, aparentemente. Pô, essa mulher é da flauta, não é? É, essa é a mulher da flauta que tem no Warriors Orochi 3 lá. Caralho, tem grifo aqui. Os grifos têm um grande problema, eles podem te matar com duas pedradas na cabeça, duas gelo na cabeça. Meteu um flechadão. Pronto, não morreu. Morreu, morreram os dois grifos. Vamos descer e vamos ajudar o personagem do outro lado agora. Esse personagem tinha o poder de deificar, não tinha? Acho que ele foi traído pelos deuses na história e aí ele perdeu os poderes, se eu não me engano. Pronto, matamos o inimigo. Nossa senhora, especial. Ah, porra! Quem que tamo? Dois ciclopes e mais um fantasma, tá maluco? Não tem como enfrentar isso não. Aê, morreu. Não morreu? Morreu, morreu. Caramba, cara. Quase que eu não consigo matar. Vamo lá, véi do arco. Vamo lá, véi do arco. Da porra! Esses personagens aqui são da mitologia nórdica, Mimí. Pelo menos os nomes, né? Só os nomes são. Especial da hora, mano. Os especiais desses personagens, tipo o Sal-Sal, o filho dele, são muito legais. É tudo gelo, tá ligado? Eita, porra! Eita, porra! Vamos ver! Como é que derrota esse bicho, cara? Vou congelar ele e ver se derrota ele. Aê, derrotamos um. Caramba, o que é isso, cara? Boa, derrotamos. Eu consegui prever ele, né? Impedir ele de atacar o navio ali com fogo. Quem é esse cara aqui? Já morreu, mano. Deu nem tempo. Gelo. Tomou. Vambora, vamos pra cima. Eita, porra, surgiu um monte de grifo. Os navios estão pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Eita, porra, surgiu um monte de grifo. Eita, porra, surgiu um monte de grifo. Cacete, eu vou matar todos os grifos. Vai tomar a flechada. Pronto, foi. Acabou. Salvamos o navio, vambora. Chega de grifos, atrapalhando. Nossa, mano. Tem personagem que é tão forte que a gente nem usa Genkidama, pô. Vamos usar aqui em cima. E aí, Postoleta. Nossa, morreu, acabou. Tá, o aliado tem que chegar aqui, né? Não sou eu que tenho que chegar aqui. Nossa, Yoshitsune Minamoto apareceu Tomi Nossa, vai ficar faltando Morreu, toma O único problema desse especial aqui É que ele não mata o cara Eu tenho que derrotar os caras aqui Mas agora ficou confuso Eu não sei quem eu tenho que derrotar Se eu tenho que derrotar Ares Derrote Odin, Loki e Ares Beleza, eles estão mais pra cima do mapa Será que eles vão fugir? Cara, eu acho que eles vão fugir Vamos ver se eles vão conseguir fugir Vamos derrotar eles lá em cima Se não, eles matam nossos aliados A porradaria tá rolando ali, mano No lugar ali em cima Nossa senhora Loki, Ares Que isso, mano? Especialzão Toma, flechada Bum Beleza, o Loki já foi Falta o Ares agora, vem Aê, morreu Cara, a flecha desse velho tá fininha, galera Tá muito ruim de ver Agora o Orochi vai sair putão, mano O Orochi vai vir rasgando todo mundo O Orochi vai vir rasgando todo mundo O Odin tá aqui O foco em Odin tá aqui, galera O foco em Odin tá aqui, galera Caralho, a vida dele não desceu Ei, filha da puta Cara, tá todo mundo batendo nele, velho Essa é a pior coisa que pode acontecer nesse jogo Porque, olha o que acontece Morreu, morreu O que acontece Que é ruim Quando todo mundo faz isso É que o boneco fica sendo jogado De um lado pro outro E não consegue acertar Caralho, cavalaria, mano Que isso De um lado pro outro Ó o Benkei Vou matar geral Meu Deus, o Orochi, mano O Orochi é muito forte, galera Toma, caralho Mano, o Orochi vai me matar O Orochi me matou Como é que pode? Checkpoint Mano, o checkpoint voltou daqui de trás Droga Tá, vamos matar todo mundo, galera Cara, o Orochi me deu o HK HK, quase, né Ficou me bombando ali Esse velho tem o mesmo combo, galera Um, dois, três, quatro E forte Ele começa a atirar as flechas de vento É o mesmo combo do Orochi 3 Esse dia não deixar o combo nele Morreu? Morreu? Morreu Está cavalo, sai! Caralho, eu fui derrubado! Bata uns cavalo aqui. Não vou sair sem me vingar não. Vambora. Agora a gente tem que derrotar o Orochi, galera. Putz, o Hideyoshi tem que vir para o escape point, caramba. Será que a vida dele vai baixar para 70% e a gente não vai conseguir fazer o objetivo? Porra, Orochi. Vai morrer, Orochi. Vai morrer. Vai tomar especial, vai morrer. Genkitama. Não vou dar mole para tu, não. Igual da última vez. Vem, cuzão. Quase me matou. Morreu agora, né? Flautinha para você. Congelei. Vai morrer. Morreu, Orochi. Caraca, mano. Quase, hein? Cara, o Orochi é simplesmente muito forte. O Orochi é equivalente ao Lubu. Quem jogou o Warriors Samurai? Dynast Warriors, está ligado? Não persiga o Lubu. Sempre tinha uma missão de não perseguir o Lubu, se eu não me engano. E o Lubu era igual ao Orochi. Virava em você e você morria na hora. Vão embora. Vão embora. Agora acabou a missão. A gente só leva o Ideoshi para sair. Espera aí, tem muito inimigo aqui. Pronto, amor, é metade. Tchau. 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 Tchau, tchau. Caramba, cadê o Hideyoshi, mano? Ah, tá aqui. Pera, esse é o Jumway. O Hideyoshi já passou, já. Acaba logo a missão. Aê, vai lá, Hideyoshi. Aê, acabou. Conseguimos recuar. Salvamos, cara dos deuses. Aê, conseguimos. Derrotamos os deuses, mano. Derrotamos geral. S. Caralho, a gente é muito bom. Vambora. Eu vou fazer umas duas missões ainda. Duas missões. Uma... Eita porra. Eita porra. Não, sai, Honda. Tem side mission pra fazer, galera. Uma no capítulo 4 e uma no capítulo 5. Vamos fazer. Femi Fatale. Ah, tá bom. Parece que... Ah, os caras taradão. Esses caras são os taradões. O Nagamasazai, Gudiai, Donjo. Eles são todos os caras que é taradão. Vamos lá. Bota uma lança foda nele. Bota uma arma foda nele. Bota uma arma foda no Donjo. Vamos pegar nível... Dez em geral aqui. Aham. Fijão dez aqui. Vambora. Bora. Peraí, tem as habilidades que eu vou pegar também, né? Pega aqui. Pega os combos. Os combos são importantes. Eu costumava pegar... É... Técnica com um. Coisa com outro. Mas... Os combos são mais importantes, galera. Sinceramente. Os combos são mais importantes. Vambora. Vamos fazer essa daqui. Femi Fatale. Femi Fatale. Aham, beleza. Vambora. Porra. Porra daria. Femi Fatale. Lança de Luz. É a mesma... O mesmo especialzão. Não, tá diferente. Caralho, tá diferente, mano. Tá bem maneiro esse especial aqui, by the way. Antigamente era uma... Era uma fura... Uma furadeira. Não, furadeira não. Furadeira é outro cara. Era um ataque reto que ele tacava. Era muito foda. E? Não, furado. Era muito ruim. Não, furado. Não, furado. Fim. Vambora! é muito bom é e o o é é Esse cara da sinuca é interessante Tome Ele tem aquela habilidade De fazer um Putz, a vida da mulher desceu Vou sair jogando bomba No estande Não está na verdade Qualquer parte E o que eu aprendi Desculpe Se tiver esclarecção Não tenho medo Meр Eu não tenho medo Os objetivos desse jogo Eles vão ficando cada vez mais idiotas Ainda não Sem um Não Eu vou ajudar ela Se não ela morre Tchau! Abre! É isso que tá te matando? É um fantasma? É isso, minha filha. Chama o exorcista, então. Pronto, matei o bicho que tava... Eu pensei que fosse um inimigo forte pra caramba. Era um fantasminha que tava batendo nela. Nossa senhora, a quantidade de inimigos! Joga a bomba! Toma! Cara, o Don Joe tá muito forte aqui, hein? Ele não era muito legal de jogar nos outros jogos. Pra ser muito sincero, a maioria dos personagens do jogo antigo, eles viam uma jogabilidade truncadaça e uns combos meio merda. Vou chutar o cachorro de novo! Vem, maluco! Toma, bomba! Será que esse portão aqui vai abrir? Não abriu, não. Depois que o personagem chegar aqui, o portão vai abrir, se eu não me engano. Não abriu, não. oi 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 abrir o portão para mim foi o maior erro bom esse alzão da bolinha quem que chama enquanto os caras estão sendo puxado Pronto, morreu todo mundo Cadê? Nossa senhora Especial da bolinha Especial da bolinha Beleza, ganhamos essa mulher aí com cabelo afro. Uma afro-japonesa. Não completei nenhum objetivo porque eu sou um completo idiota. Vambora. Vamos fazer mais uma side mission. Falta Dispelling the Sorcery. Vambora. Jaoshan, Zhanghi e Hojo. Vamos colocar umas armas boas neles. Um chiquote bom, uma garra boa e uma bengala melhor aqui no velho. Eu sou o Sin. Pega os combos. Simbora. Peraí, vamos pegar o dano também, né? Ele tem a mesma arma que ela. Ela tem o disco de fogo, ele tem o néctar. Ele tem a força de vento. Beleza. Simbora. Pula, 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 pula. Mesmo combo. Vambora, procurar a área. O que é isso, maluco? Traição. Os caras estão sendo controlados por alguém. Ah lá, o cara estava sendo controlado, pula. Toma. Eu sinto que eu já joguei com vários personagens na primeira vez que eu peguei eles. Porque como eu estou jogando do 3 para o 4, né? Então é como se eu estivesse jogando o mesmo jogo. É como se eu não tivesse mudado nada. Mas mudou muito do 3 para o 4 as mecânicas. Será que eu consigo fazer essa missão sem deixar o combo cair? Será que eu consigo fazer essa missão inteira sem deixar o combo cair, mano? Já estamos em 2.000 e pouco. O ruim de usar a Genki Dama é que você mata o cara. Já caiu. Já caiu, mano. Droga. Derrama o desafio já. Já mata todo mundo aqui. Olha o gordinho, mano. Controlaram até o nosso amigo gordinho. Vai tomar um especial, maluco. Poice. Vento. Pronto, libertamos o gordinho. Nossa senhora. Comecei a tomar um dano aqui. Caralho, cara. Explode de tudo. Sai andando. Ó, o Donjon tá sendo controlado. A gente acabou de jogar com ele. Já tá lutando contra ele. Meu Deus, cara. Filho da mãe não apanha, cara. Aê, apanhou o desgraçado. Vambora. Vambora. Corre, 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 corre. Especialzão. E o Unshout, tá todo mundo controlado, velho. Que isso? Tão me atacando aqui. Ai. Tão me atacando. Tão sendo atacado. Morre, maluco. Cara, esse cara não morre, velho. Para de defender. Caramba, cara. Eu nunca vi um maluco tão insistente assim. Putz. Falhamos no objetivo, mas aparentemente não... Sei lá, não foi tão ruim assim. E aí, eu nunca vi um maluco tão ruim assim. Chegamos. Droga, espuma, mandei pra longe os cara. Não vai dar dano. Deu pouco dano. Deve ter dado mais dano. E aí, eu nunca vi um maluco tão ruim assim. E aí, eu nunca vi um maluco tão ruim assim. E aí, eu nunca vi um maluco tão ruim assim. E aí, eu nunca vi um maluco tão ruim assim. E aí, eu nunca vi um maluco. Genki Dama. Recuperar um especialzão, né? E aí, eu nunca vi um maluco tão ruim assim. Caralho, o rei macaco tá lá fora. Os demônios chegaram. E aí, eu nunca vi um maluco tão ruim assim. E aí E aí Girando 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 Esse é o ruim mano E aí 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 Então assim o rei macaco tá recuando E aí 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 Tchau, tchau. Morra, macaco. Aê. Caramba, mano. Acabou. Conseguimos interceptar o macaco e matar ele. Acabou o nosso trabalhinho aqui. Missão cumprida. Nimo, can you. Aê, galera. Acabou. Vamos encerrar por aqui. Próximo vídeo a gente faz o capítulo 5. Faz umas três missões nele, beleza? Obrigado por terem assistido. E falou. Tchau.